Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E deem também uma olhadinha na playlist mini ventiladores e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, ventiladorzinho sem hélice, é muito bonitinho. Olha, eu já testei um ventilador grande, sem hélice. Testei não, eu pude testar não com medidor, nada, mas sentir o ventinho dele, escutar o ruído. Olha, eu achei o ruído demais para pouco vento, o grande. Mas e o pequeno? Gente, eu achei também, mas vamos testar. Vamos fazer o teste de funcionamento, mas eu já liguei ele, eu achei. Faz barulho demais para pouco vento. Não faz vento nenhum, eu achei que não faz vento. Faz um ventinho, mas muito pouco. Mas vamos lá, vamos ao teste de funcionamento. Bom, ele fica aqui, ó. Ele tem isso daqui para apoiar, é legal. Isso daqui é bem legal, que tem, você pode segurar na mão, né? Ele carrega na USB, tá carregadinho e tal. Ele vem com esse cabinho USB. Aí você carrega aqui, ó. Liga, carrega na USB, legal. Ele, ele é, ele vem nessa caixinha, ó. Só vem nessa caixinha, tá? Então vamos lá. O teste de funcionamento é esse botãozinho aqui, ó. Ligar e desligar. E parece que tem uma boa qualidade, tá? O problema é que a mim, pelo menos, falta vento. Falta vento, né? Mas vamos lá. Então vamos lá, primeira. Olha, a gente faz muito, muito pouquinho vento. Esse daqui, por exemplo, que é um ventilador, muitas pessoas têm. Ó, ele acaba tendo uma área de vento muito maior, uma largura de vento muito maior, porque é muito pequenininho, né? E olha, na primeira aqui... Eu sinto muito, mas muito, muito mais vento do que esse, na máxima. Olha, é um ventinho muito localizado, muito assim, localizado, né? Não é aquele ventinho que espalha, né? E fica com uma largura boa de vento, não. Esse daqui, olha, a mínima, só pra vocês entenderem, a mínima dele faz mais vento, eu sinto mais vento do que a máxima desse, né? Eu sinto me refrescando, eu sinto o vento chegando. Com esse eu não sinto. Vou até ligar de novo. A mínima, ó, gente, a mínima. A mínima, tá? E eu... Faz vento, não é dizer que tá estragado, nada assim. Faz um ventinho, mas você tem que colocar a mão aqui perto pra sentir, né? E a... Sei, 30 centímetros, 40 centímetros, eu já não sinto vento. E esse daqui eu sinto, eu sinto o ventinho dele chegando, né? Então... Mas tá funcionando, tá funcionando sim. Você colocando a mão aqui bem na frente, parece até que vai refrescar, mas o vento não chega, o vento não chega longe, né? E é muito pequenininho, né? Mas é uma ideia interessante realmente num T-hélice, né? É bem interessante, né? Mas o grande, o grande eu também achei que faz muito, muito pouco vento, tá? Eu não tenho vídeo, né? Mas eu pude ver de pertinho, eu pude escutar o barulho, eu senti o ventinho, né? E me pareceu muito, muito pouco vento e era barulho demais. Eu não lembro que marca que era, né? Mas daí, então ele funciona, funciona direitinho sim. A bateria dele carrega direitinho, tudo certinho. Então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica num sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. E deem também uma olhadinha na playlist Mini Ventiladores e algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais!